Jurei mentiras e sigo sozinho Assumo os pecados Os ventos do norte não movem muito E o que me resta é só um genio Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos Meu sangue latindo Minha alma cativa Confidratados, estranhos ricos Quebrei a lança, lancei os palcos Por isso um desabato E o que me importa é não estar vencido Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos Meu sangue latindo Minha alma cativa Minha vida, meus caminhos Minha vida, meus amываем Minha vida, meus caminhos Meu sangue latindo Obrigado.